E aí O baileiro Pequeno trecho aqui da calçada Bem pessoal, estou iniciando aqui nessa gravação Passa no local E... tem a fé Onde a passa tem aqui? Passa, passa Passa, né? Passa, mas é mais fácil que tem até o da piscina Entendeu? Ele vem da OIDOL pra piscina do... É, ele vem pra fazer a piscina da Werneck Olá meu amigo, minha amiga Seja bem vindo aí ao canal Aqui no Maurício Espero que vocês tenham acompanhado aí esse vídeo E... eu vou estar trazendo um trecho Dessa linha do trem aqui, ó Não dá pra ver muito bem Mas lá da frente Eu gravei um trecho Que eu queria mostrar pra vocês E... quem sabe vocês possam acompanhar esse detalhe Que é pra poder vocês conhecer E... é uma forma muito interessante de mostrar pra vocês aí É... que não tem a ver com nenhum Deixa eu ver com eles Que podem ver com eles Que podem ver com eles Eles que tem que ver com eles Que podem ver com eles Que podem ver com eles Que é isso aí E aqui o pequeno trajeto, o pedestre, o pequeno trecho aqui da calçada, e é isso aí. Tentas palavras, estou iniciando aqui nessa gravação, vou perguntar sobre o local, e tem até um técnico legal de gravar aqui, não sei, é em frente a uma igreja, a gente tem que ver a igreja aqui do bar, para você que conhece. A gente vai gravando aos poucos, encontrando as gravações, porque, o que é que acontece? Hoje, como vem acontecendo, eu tive mais um pouco a dificuldade de gravar conteúdo, porque eu estava com alguns espaços preenchidos do armazenamento do aparelho, e eu precisava que esses conteúdos não fossem simplesmente deletáveis. Eu precisava que esses conteúdos fosse convertidos em discursos, que facilitam para mim, com uma maior visibilidade, no canal. E é por isso que eu venho gravando tudo o que dá, e aos poucos a gente vai fazendo isso, transformando um sonho, e trazer conteúdos melhores para vocês. Eu passei aqui, e passei aqui, e esse trajeto aqui que eu estou fazendo, eu vou passar lá em Areias, e, quem sabe, o ambiente esteja tranquilo, que eu puder gravar para vocês, aquela parte que eu falei, que eu estava vendo bem. Mas também, eu vou fazer uma pausa, para poder verificar se o áudio está tranquilo, da mesma forma que eu vou pegar e verificar o armazenamento, como que está, se der, eu continuo. Se não, eu vou continuar, eu vou acabar via armazenamento. Mas eu deixo mostrar um pouco para vocês aqui, como é esse lugar. Oi pessoal, deixa eu falar um outro detalhe que vem acontecendo aqui. Não sei se acontece com vocês, mas na câmera, tem um tipo de um ledzinho, que mostra se a gravação está sendo utilizada pelo aplicativo, ou por um outro aplicativo que passa parte do aparelho. E é uma das coisas que eu venho notando, e pelos vídeos que eu venho vendo aqui na internet, para poder sanar esse tipo de falhas relacionado ao armazenamento, eu ouvi uma matéria que fala sobre aplicativos coreanos, né? E eu não sei se realmente é isso mesmo. Mas fala que tem aplicativos que ele está utilizando a nossa câmera para poder mapear o nosso dia a dia, né? E por conta disso, eu fiquei analisando alguns aplicativos que eu tenho aqui, e foi quando eu notei que o alto índice de armazenamento estava sendo deles. E por conta disso, eu consegui deletar algumas informações para que a gente pudesse dar seguimento à gravação de conteúdo para o canal. E tem dado resultado. E tudo que eu peço para vocês aí, é que vocês continuem dando aquela força, comentários, as observações que vocês têm deixado que me ajudaram a chegar nesse banco. Estamos aqui próximo ao Mix Mateus, que poderia dar uma fácil olhar lá, mas vou pedir o pessoal nesse lugar, nesses locais que eu estava assistindo e ia estar gravando. Como vocês podem ver aí, o vídeo vai estar um pouco tremido, porque eu estou, mais uma vez, gravando no TikTok, que é para poder facilitar aqui o manuseio, porque chama o tanto de atenção. no gimbal, eu quero utilizar ele somente no horário de um, porque eu me sinto um pouco mais seguro de transitar com esse aparelho aí, porque ele chama muita atenção, porque ele é grande. Olha a nossa situação aqui, ó. Inchação. E aqui, ó, estamos passando no Mix Mateus. Como vocês podem ver aí, a movimentação do trânsito. E vocês aproveitem aí para poder saber como é que está as ruas. o Recife. Não é um Recife Centro. Estamos aqui caminhando pelos bairros, né? E aqui a gente está na Zé Rufino. E vamos ver onde eu levo vocês. Porque eu não estou fazendo nenhum traveste daqui que a gente poderia estar planejando. Está sendo bem aleatório gravar esse conteúdo para vocês. E é uma forma que eu tenho de manter o canal nativo. O conteúdo, ele pode ficar tudo. Mas, se eu puder, eu vou tentar trazer o máximo de informações aqui para vocês, para que a gente possa fazer um conteúdo um pouco mais informativo. Essa é a situação aqui. que vocês podem ver aí, um pouco de preço. aí vem aquela situação também da claridade, né? Eu já fico até sem jeito de falar para vocês. Mas a gente tenta minimizar essa questão da claridade, gravando em horários que já tem ainda a iluminação do sol, para facilitar uma boa gravação. E aqui já estamos próximo onde eu iniciei a gravação do conteúdo anterior. Eu vou gravar para você ficar tranquilo. O objetivo seria gravar um pouco mais lento. para não ficar com tanta vibração. E para tanto que eu não sei se eu vou utilizar esse conteúdo aqui, porque eu estou gravando agora, ou se eu vou precisar cortar. A gente está gravando aqui o sinal. Vocês podem ver aqui, aqui tem a droga. Vocês estão chegando aqui, Chora, pergunta mais um pouco pessoal. Chegando aqui no Min Shopping. Via Leste. Eu já pensei aqui para gravar, para mostrar para vocês aí, como seria esse Min Shopping. Mas, toda vez que eu passo, eu passo em um horário que já está fechando. Porque ele não é que nem um outro shopping, e como importa aqui, que vai até 8h da noite, 10h, dependendo. Se você for ver aqui, praticamente, o Min Shopping está já com a droga fechada. E, outra vez, isso, eu acho que tudo faz sentido. Eu vou gravar, e está... deslocado. E o interessante é que passa com o celular na mão, como aqui pode. É por isso que ele fez e... eu estava muito falando muito. Além desse tudo, é a questão do... da... da... forma... dele salva aí, o... da imagem do escuro. Bem, eu estou passando aqui... justamente no ponto onde eu iniciei a gravação sobre a linha do trem. E eu vou dar a câmera para a gente poder começar a gravar o treino. e... Pois bem, pessoal. Aqui, iniciamos gravando aqui essa linha do trem. Meu objetivo vai ser, em outro horário, gravar para vocês todo o percurso pela manhã. Porque... após esse trecho, tem um outro local que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente vai... conhecendo. É a primeira vez que eu estou nesse ponto aqui. Principalmente pelo horário. Se você conhece, ou já ouviu falar desse ponto aqui, deixe aí nos comentários para que a gente possa ter informações do que é que vocês estão achando aqui desse conteúdo. Veio... Não sei se... esse trilho... essa linha ferro aqui, ele ainda tem algum movimento de.... de locomotiva. Mas... eu ouvi falar que... é... eu ouvi falar... que tem umas locomotivas menores. que ela transita ainda por aqui mas não sei o que vocês acham? eu tive que dar um corte na gravação porque eu passei por um trecho aqui atrás que estava tendo música de um caixa de som bem alto e poderia dar direitos autorais então por conta disso eu preferi voltar um pouco mais na frente para a gente poder concluir esse trajeto talvez se fosse pela manhã seria um pouco diferente aqui gravar para vocês a movimentação talvez o a questão do do local ficaria bem diferente para um gatinho eu acho que ainda não estou nem na metade do trajeto que eu estava querendo mostrar aqui para vocês tem mais aí na frente eu sei que por aqui pelo lado esquerdo tem uma praça um pouco distante mas no outro momento eu passo para vocês aí como é que seria a principal é ali onde está passando aquele carro e nosso trajeto é mostrar registrando para vocês registrar para vocês aqui como é essa linha ferro e durante minha infância eu ficava imaginando percorrer para poder mostrar para vocês algum dia na época eu sei que eu nunca pensei assim ah, vou ser youtuber até porque nem sequer existia ainda quando eu vim ter contato com boa noite posso fumar? olha aí, valeu pediu para apontar para ele ali tem um cachorro ali na frente espero que seja tranquilo passar por ele eu vim caralho porque eu vim caralho que eu vim caralho ô, meu amigo boa noite obrigado até a próxima mas já passa o trem aqui passa, passa passa, né passa, mas não sei se é da oficina entendeu ele vem daí da oficina do é, ele vem para fazer da oficina aqui da Werneck viu obrigado mas é aquela locomotiva grande ou é aquela pequena só de é é aí o cachorro anterior latiu para mim e logo em seguida um outro preto na frente latiu também mas aí passei caladinho porque a gente sabe esses cachorros de bairro se eles vão estar com alguma intenção de proteger a localização deles ali protegendo o seu local né voltando aqui a gente já está quase perto e tudo isso